Pilotos correm perigo, pilotos se acidentam e pilotos precisam estar sempre focados, concentrados e preparados E por isso não podem ter seus salários incluídos no teto de gastos da Fórmula 1 Quem afirmou isso foi Sérgio Pérez A posição do mexicano, contrário à ideia da categoria, é o destaque do nosso boletim desta sexta-feira, dia 8 de julho Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todos bem-vindos, eu sou Rodrigo Vilela E este é mais um Boletim Papo Veloz com as notícias mais importantes do dia Antes de começar, eu peço para você, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e inscrevam-se em nosso canal Vamos então às principais notícias de hoje Sérgio Pérez se manifestou de forma oficial ser contrário à inclusão do salário dos pilotos no teto de gastos da Fórmula 1 O mexicano reforçou que, por serem as estrelas do show e se submeterem constantemente ao perigo Eles devem ficar de fora da contagem Tal opinião veio acrescentada da lembrança do gravíssimo acidente sofrido por Guan Yu Zhu Na etapa de Silverson, que não foi fatal graças ao ralo Além do chinês, Alexander Albon também se envolveu na confusão da largada Foi levado ao centro médico e depois para um hospital para ser melhor avaliado Já que Sebastião Boemi acertou sua ida para a Invision a partir do próximo ano A Nissan precisa de alguém para o seu lugar Ao mesmo tempo que ajusta detalhes para a permanência de Maximilien Gunther A equipe já olha para dois nomes que podem ocupar o vago assento Norman Nato e Sacha Fenestras Além dos dois franceses, Jan Mardemburog e Stéphane Sarrazan Ainda possuem vínculo com o time japonês e podem ser opções Fenestras tem a seu favor a ausência de conexão com outras categorias internacionais Pois o franco-argentino disputa apenas a Super Fórmula e a Super GT Diferente de Nato, atualmente piloto reserva da Jaguar Mas que tem bastante interesse em também correr no Mundial de Endurance Onde disputa a temporada pela WRT na LMP2 Nato já declarou que quer focar em apenas uma categoria sem se dividir Sarah Price e Kyle Leduc deram a ganância a sua primeira vitória na Xtreme E A categoria off-road de carros elétricos disputa uma rodada dupla na Sardenha E a dupla estadunidense contou com duas punições de adversários Para triunfar em solo italiano Na classificação, eles não obtiveram êxito E foram para a corrida maluca, onde terminaram em segundo Mas avançaram a final por conta de uma punição Para Jutta Klein-Schmidt e Nasser Al-Atiah, da Abt Cupra Na decisão, com cinco carros, Price e Leduc completaram na segunda posição Mas contaram com a punição de 30 segundos da dupla da Rosberg X Racing Mikaela Allen-Kotlinski e Johan Christofferson Que estava no carro quando tocou o Carlos Sainz e fez o espanhol capotar várias vezes O espanhol esbravejou contra a punição que, na visão dele, foi muito pouco pelo acidente que sofreu Tamara Molinaro e Timo Scheider completaram na segunda posição e deram a Scheidt Também seu melhor resultado Mesmo com a punição, Allen-Kotlinski e Christofferson chegaram em terceiro E seguem liderando a tabela de classificação O Boletim Papo Veloz está de volta na terça-feira Na segunda, teremos a nossa live com o resumo do que de melhor tivermos no fim de semana Além do nosso canal no YouTube, todo o nosso conteúdo também pode ser encontrado nas principais plataformas digitais Ou então assinando o nosso feed IS.GD barra Programa Papo Veloz Sigam também nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter É só procurar por PGM Papo Veloz Grande abraço a todos e um excelente fim de semana Tchau!